Oi gente linda que assiste meu canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim gravar pra vocês mais uma comprinha da Shen de blusinhas Tá, inclusive essa aqui que eu tô usando é uma das que eu comprei Inclusive tá com etiqueta aqui, ó Da Shen Tá? Essa daqui já vai começar aparecendo pra vocês aqui o preço e o tamanho dela Achei ela bem confortável, bem fresquinha e tampa bem o sutiã Tá? Então vou mostrar as outras A outra que eu comprei é essa aqui, ó Ela tem uma amarração nas costas Ó, tem uma amarração aqui nas costas E aí vai aparecer pra vocês aqui o preço e o tamanho, tá? E no final do vídeo vai aparecer eu experimentando elas, tá? E vamos pra próxima A próxima que eu comprei é essa aqui que eu tenho uma, vinho E aí eu resolvi agora comprar essa azul Que eu já tava aqui, já tava nos meus favoritos há algum tempo Porque eu gostei muito da vinho e achei essa cor aqui maravilhosa Eu comprei uma e agora eu comprei a outra Tá vendo? Ela tem a amarração nas costas e essa tá com duas amarrações nas costas Uma em cima e a outra na parte de baixo E ela tem esse ajuste aqui de botão também Pra se você querer mais decotado ou menos decotado E o preço vai aparecer aqui pra vocês o tamanho A próxima que eu comprei é essa aqui, gente Que ela é meio Barbie, só que lilás Ó Bem cheguei Uma festinha de noite, ela é muito linda Ó Que é esse lilásinho brilhoso De manguinha Crópede E vai aparecer aqui pra vocês o tamanho e o preço A próxima que eu comprei Olha esse saquinho piquititito da Shein Não é uma blusa E sim um top Tá? E ele é assim, ó Atrás ele tem uns cruzamentos E a frente é assim O tecido dele é bem molinho, tá? Tipo uma meinha que estica, tá vendo? E o preço vai aparecer aqui pra vocês o tamanho E o próximo que eu comprei É esse kit aqui que vem em três tops Ó, o saco também é diferente, ó Bem compridinho Gente, eu tenho muito saco da Shein Então, tipo, eu jogo fora hoje em dia Mas esses que são diferentes Assim, eu guardo Que pode ser que precise, né? São tamanhos diferentes Ó, eu comprei esse kit aqui de três tops Todos iguais, ó Preto Esse verdinho oliva, né? Pra usar em casa mesmo, embaixo de alguma roupa E esse rosê aqui, ó Meio goiaba, né? Rosa goiaba Ó E vai aparecer aqui o preço do kit E o tamanho desses tops E a última que eu comprei É essa aqui Que eu quero que vocês comentem aí embaixo Se vocês acham que eu vou ter coragem de usar Mas eu achei ela linda no site Ó Daria pra ir assistir o filme Barbie Mas eu não gosto Ó Ela é assim Bem peludinha, tá vendo? Bem fofinha Não sei se eu vou ter coragem de usar Comenta aqui embaixo, gente Comenta aqui embaixo o que vocês acham E essa foi mais uma comprinha da Shein Minha Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça que eu tenho um link de desconto Aqui na descrição desse vídeo Que garante a vocês 10% de desconto Em qualquer compra E é isso Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar o seu like Se inscrever aqui no canal E ativar o sininho de notificação Pra não perder nada que eu posto, tá bom? Um beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau